Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e finanças desde já peço que você deixe um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você e, óbvio, assim você também me ajuda bastante Tenho dito isso, então bora lá Olha só, possibilidade de valorização de projeto à vista A blockchain criada pelo Telegram lança serviço para rivalizar com o Torrent Então é bem interessante a gente ficar de olho nisso daí também não só pela questão de valorização, mas pela questão do tipo de serviço que é prestado Para quem não sabe, o Torrent é um serviço descentralizado de downloads Então normalmente quando você vai fazer, vai baixar qualquer arquivo que você imaginar normalmente tem a central e todo mundo vai baixar esse arquivo a partir da central Mas quando você tem um serviço descentralizado de downloads basicamente o arquivo fica separado aí no computador de várias pessoas espalhadas pelo mundo que utilizam o serviço do Torrent Inclusive o pessoal da Tron há um tempo atrás comprou o Torrent e lançaram a rede blockchain e a moeda BitTorrent que chegou a dar uma valorização estratosférica um dos recordes, eu acho assim, só perdeu praticamente para o AXS em relação ao tamanho de projeto versus valorização e valorizou para caramba mas enfim, o Telegram é um aplicativo de mensagens descentralizados uma espécie de concorrente aí do WhatsApp que na verdade é muito melhor do que o WhatsApp e ele já estava com o serviço de armazenamento descentralizado e agora ele está expandindo isso e tem o intuito de liberar isso ao público então para as pessoas realmente trabalharem de forma descentralizada para fazer download e como a gente sabe que eles têm a moeda Tom ou TomCoin, enfim, Tom, T-O-N então a gente percebe que se esse serviço realmente começar a vingar a gente pode ver aí uma possibilidade bem interessante de valorização deixa eu até colocar aqui para vocês eu vou colocar Tom, aqui ó, apareceu TomCoin deixa eu puxar a tela aqui agora para vocês, para você poder ver junto comigo então essa daqui é a TomCoin ela teve aí uma oscilação de preço até o momento depois da notícia, mas não foi nada avassalador não foi nada absurdo, tá? mas ao mesmo tempo eu penso que é interessante a gente ficar de olho nisso daqui e o que o pessoal do Telegram falou a respeito o lançamento do Tom Storage era muito esperado essa tecnologia pode ser usada tanto por usuários individuais quanto por serviços com um público multimilionário fornecer uma solução confiável de armazenamento distribuído é o próximo passo na concretização de nossa visão de uma internet aberta e descentralizada mal podemos esperar para ver quais produtos nossa comunidade criará usando essa tecnologia e talvez você se pergunte assim ué, mas como que o pessoal como que o pessoal do Telegram vai conseguir ganhar dinheiro em cima disso hoje eles já tem uma forma de monetização que é você fazer uma espécie de assinatura e daí você vai ter uma conta verificada você vai ter um conjunto de benefícios utilizando e eu penso que quando a gente extrapola isso daí para a questão de quando a gente passa a extrapolar isso daí como eles vão monetizar esse serviço de Tom Storage porque assim, custa dinheiro para eles implementarem tudo isso e fazer toda essa implementação embora eles não vão gastar tanto assim com os servidores porque isso daí vai ser armazenado nos celulares ou smartphones ou computadores das próprias pessoas ainda assim, há o custo operacional em torno de alguns aspectos então, muito provavelmente eu vejo que haverão limites com base em usuário isso daqui não foi o pessoal do Tron que falou isso daqui é uma suposição que eu estou fazendo como que eles vão ganhar dinheiro em cima disso muito provavelmente eles vão colocar limite por usuário então você que é um usuário comum vai poder armazenar por exemplo, 15GB o Google Drive funciona exatamente dessa forma você, por e-mail você consegue armazenar 15GB mas houve momentos em que eu precisei armazenar 1TB de informação mais de 1TB, né e não compensa você assim, é difícil pra caramba você sair criando vários e vários e vários e-mails é meio estranho, uma hora o Google pode te bloquear também você poderia criar um monte de e-mail pra juntar várias contas de 15GB e tudo mas seria uma coisa extremamente complexa eu imagino que tem gente que faça isso eu já tenho 3 ou 4 e-mails de 15GB cada um que eu utilizo só pra Google Drive mas quando você está falando de arquivos gigantescos isso daí já poderia ser algo mais difícil daí o Google justamente oferece o serviço de Google One só que nesse caso é centralizado é o próprio servidor do Google e daí o do Telegram eu vejo que para o próprio Telegram seria mais vantajoso ainda porque ele não está armazenando diretamente a nuvem não é exatamente de propriedade do Telegram mas ele redistribui essa nuvem aí entre os usuários e os usuários viram como se fosse uma espécie de servidores então, desse ponto de vista eu penso que é algo super inteligente por parte do pessoal na hora que eles anunciaram isso daí na mesma hora que foi feito o anúncio, enfim o Tom, do Telegram, chegou a valorizar 16% na hora, mas enfim a hora que estou gravando aqui já teve a correção na hora que você está vendo esse vídeo também já vai estar outro preço mas no fim das contas ainda assim eu vejo que é um serviço fantástico isso aqui que eles estão fazendo é uma coisa que a gente pode ficar esperto agora, como que a gente identifica agora que é a parte importante como que a gente identifica a possibilidade da gente ganhar dinheiro nesse ativo bom, a gente sempre pode operar nas notícias e tudo a gente pode operar através da análise técnica mas eu vejo que sempre a melhor maneira da gente ganhar dinheiro é através do hold estratégico então como que a gente trabalha a gente começa a realizar compras graduais e cria carteiras e subcarteiras por exemplo, eu tenho a minha carteira principal de hold que são os ativos que eu acredito que tem uma projeção interessante e que eu acredito nos fundamentos essa carteira está o que? 50% em Bitcoin está uns 10% em Avalanche 5% em Ethereum 5% em BNB e 5% em Ada Cardano quando eu comecei a queda do mercado eu me desfiz de umas moedas mas o intuito é que a gente vem numa reversão eu posso integrar de novo essas moedas no momento eu estou fazendo hold só de Bitcoin e Avalanche mas conforme o mercado se desenvolver a gente junta de novo e recompõe a carteira então a gente pode fazer subcarteiras você tem essa sua carteira principal aqui você pode fazer uma carteira só de moedas de FI uma carteira só de moedas... então nesse caso aqui do Telegram a gente pode colocar assim como a carteira das moedas prometidas a carteira das promessas moedas que podem aí ter uma valorização considerável que tem fundamentos palpáveis e que dependendo do que acontecer no cenário e óbvio diante de um cenário de alto do Bitcoin ela também pode vir a valorizar é claro que tem que deixar isso muito claro não importa a moeda não importa o projeto a forma com a qual você vai trabalhar sempre tem que ser baseada no Bitcoin por quê? não tem moeda que ah, fica subindo, subindo, subindo enquanto o Bitcoin só cai isso daí não é uma alta prolongada pode no máximo a curto ou estourando médio prazo um ativo valorizar mas depois cai se o Bitcoin está caindo todo mundo cai junto e de mesmo modo quando o Bitcoin sobe todas as moedas sobem ainda de maneira alavancada se o Bitcoin subir 20, 30% a gente vai ver altas aí de 100, 200, 300% então a gente vai se preparando gradativamente aproveitando o cenário da baixa aproveitando que a galera do Oba-Oba sumiu aproveitando que o investidor institucional também está quietinho não está movimentando com força o mercado e está fazendo suas compras graduais e a gente também faz as nossas tá bom? então antes de ir embora manda aquele like maravilhoso aí que tanto ajuda a gente muito obrigado por ter assistido e até mais